Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala, o seu amigo Guilherme Osa. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Plants vs Zombies Garden Warfare 2, nossa versão para o Playstation 4. Hoje então eu vou mostrar pra vocês o personagem Milio, que eu nem sei se esse é o nome dele, mas ele é um Milio Grande com o Sabugol, então eu vou usá-lo. E nós temos aqui o painel do multiplayer, eu tentei usar mais cedo, cara, mas simplesmente não encontrou outros jogadores. Talvez pelo horário que eu esteja gravando, que é meio-dia, é bem estranho. Vamos olhar nesse quadro de missões e vamos pegar algumas. Aceitar todas as missões que tem aqui. Ah, não posso, a lista de missões está cheia. Ok. O que é aqui no Trader Davey? Operação Jardim. Nossa, eu quero isso. Vamos, operações para um jogador, vamos colocar no normal e vamos para o Pico Zen. Começando a Operação Jardim, da Leaf. Let's go, bitches. Beleza, vamos usar então o Coronel Milho, como eu havia falado pra vocês. E vamos ativar os nossos Poderes Mágicos de Milho. Ok, doki. Tá, beleza. Vamos ver aqui. Vamos cultivar vegetais. Hum, eu tenho um Citrinador. Beleza. Cultiva a Rosa. São os amigos que vão me ajudar, né, na batalha. E vamos cultivar um Giragloss também. Beleza. Tá, ele tem uma metralhadora. No R1. Ele faz um disparo catastrófico de pipoca. Isso aqui é uma bomba. Deixa eu ver se é uma bomba de gás. Ah, não, é uma bomba de ataque aéreo. Caraca, que apelo. E no Triângulo, ele dá um pulo com o Matrix. Tá, vamos plantar um jardim. Vamos plantar um Jardim A ali, cara. Cara, impressionante como esse jogo tá bonito, cara. Na moral, tá muito lindo. E eu adorei esse estágio também, cara. Zen, né, velho? Show de bola. Calma, Dave. Eu já vou... Eu já vou plantar o... O jardim ali. Vamos plantar o meu jardim. Everest Moon. Coleta feliz. Nossa. Que desnecessário. Que desnecessário. Que bonito. Cultive algumas defesas. Ok. Para isso eu vou precisar de cartas, né? Canho e ervilha. Vamos ver aqui. Flor de cura. Que é um giragloss. Caraca, olha que lindo isso. Que mais? Nós temos outros lugares. Ah, tá. Tem vasos aqui. Tem um vaso lá. Vamos usar tudo que nós temos direito, né? Vamos ver. Comprar a ervilhadora. Ervilhadora. Acho que assim tá bom, né? Eu nem sei os vinhos de acesso. Ih, os zumbis estão se aproximando. Tipo, como é a minha primeira vez no mapa, eu não sei as trilhas que os inimigos pegam. Isso que dificulta. Mas eu só sei que eles não vão passar. Vocês vão ter que me engolir. O outro estava soltando laser. Ó, do céu, é o inferno. Já peguei um troféuzinho. Tô feliz. Estou feliz. Agora. Não, não vá. Embora. Deixa eu ver qual é o tempo de carga disso aqui. Aí, errou. Pronto. Explodeu, cara. Caraca, deu um pentakill legal ali, hein? Foi um quadro, nicho. Silêncio. Eu falo o que eu quero, palhação. Quem é que tá me atacando por trás? Ah, claro. Tava no meio da horda, né? Horda perfeita. Bom, se eu fracassasse na primeira horda, eu tinha que parar de jogar o jogo e me aposentar e ficar chorando, tá ligado? Porque é muito suave. Tá, deixa eu ver. Onde é que tem mais potes pra eu poder plantar? Cara, eu acho que é só aqueles ali nesse cenário. Só se tiver alguma coisa próximo às outras entradas. Ah, eles estão vindo de lá. Oi, giragloss. Tudo bem? Olá, você. Ligado aqui no giragloss. Ah, eles estão ali. Vamos aproveitar. Canhão do milhão. Canhão do milhão. Eles estão respalando da onde? Lá do canto também. Eles vão tentar nos pegar pela lateral. Galera, vira, vira, vira. Vira pra lá. Eu preciso arranjar uns brothers pra jogar isso aqui comigo. Ficar mais divertida, né? Vou ver se o Binks vai pegar esse jogo. Pelo menos tem mais uma pessoa pra jogar, né? Opa. Olá, você. Que morreu. É, cara. E quando a minha construção do meu quarto de gravação ficar pronto, vamos ter live de Plants vs. Omens, né, cara? Vamos ter uma live da hora. Oiê. Tchau. Trouxa. Nossa. O cara jogou uma baita de uma granada de veneno ali, né? Gás lacrimogênico? Não. Gás deteriorante mesmo. Caraca, não tinha plantado ali? Não, eu plantei só lá atrás. Perdi minhas galinhas rosas. Pode trazê-las de volta. Quem é que tem galinhas rosas? Tá, agora eu tenho que procurar as galinhas, né? Ah, vamos pensar. Galinhas rosas. Ah, tá lá. Tem a indicação. Frango. Vamos pegar as galinhas, então. Resgatei as galinhas. Objetivos secundários são da hora demais. Eu posso pegar mais de uma galinha por vez? Acho que não. Deixa eu ver isso aqui. Estava mexendo aqui no meu computador. Achei que tinha desativado alguma coisa, mas está tudo certo na gravação, né? Tá, vamos entregar as galinhas. Tem mais uma. Ali no fundo. Dispara! Cara, eu gostei muito desse personagem. Ele é muito útil. Aqui. Na verdade, isso aqui não é rosa. Isso aqui, para mim, é roxo, né? Roxo, magenta, violeto, como queira. Mas não é rosa, não. Pelo menos, para mim, não parece, né? Eu vou jogar um ataque aéreo ali. Ali! Ali! Se eles se aproximarem, já era. Beleza, mais 625 de bônus. É com essa grana que eu vou poder comprar aqueles packs, né? Caraca! O maluco é uma tangerina que vira uma bola tipo Morph Ball da Samus Aran, do Metroid. Muito louco, cara. Louco mesmo. Hora do Especial. Sondagem selvagem. Não estou gostando disso. Ainda que não veio nenhum boss. Geralmente vem um boss na quinta rodada e na péssima, né? Opa! Olha ali. Ali tem aquele famoso construtor. Bob, o construtor. Vamos construir. Bob, o construtor. Ah, é uma troca só com isso. Como é que esse som sobe tanto às vezes, cara? Tipo, às vezes está baixinho e aí, de repente, o jogo começa a pelar, tá ligado? Mano, ninguém. Droga, eu errei a colocação. Ainda bem que está o Diragloss do meu lado, então não tem problema. Não tem problema. O Indio corta a metade. Horda perfeita. Nível 2. Ihu! O pei. O pei estou nível 2. Agora eu sou top de mais vou explodir. Tudo aqui. Cadê a Horda Especial? Quero saber. Ah, eu caça níquel do Chapão. Eu adoro isso. Mas vamos lá. Mas será que eu caí na casa? Será que vai cair no carro? Mas será que vai cair no Heitor Games? Mas olha só. Caiu em dinheiro. E vai vir um zumbi disco agora, né? Horda de chefão. By Bacarabat. Carolina Herrera. Tá, agora tem que saber de onde é que ele vai vir. Ah, está lá no fundo. Ah, mas não tem a apresentaçãozinha dele, o videozinho. Que sem graça. Ih, caraca, os zumbinhos. Zumbinhos explosivos, eles vão te pegar. Tem um pirata ali. Ai, socorro. Tem muitos piratas aqui. Giragloss, me ajude. Nossa. Esse cara dá muito dano com isso aí. Derrubaram o girassol. Ih, hu. Reanima ele. Rápido. Ai, ai, ai. Ninguém dá cobertura. Jogo ruim. Caraca, ele não está tomando nem dano direito. Está apelando o que ele é. I'm playing my lasers. Pronto. Derrubei. É nóis. Cara, pior que eles devem estar na minha base já, né? Deixa eu ir até lá. Ah, não. Já concluí. Que lixo. O mal normal ainda é muito fácil pra mim, mesmo estando no nível 2, né? Tipo, está bem tosquinho. Pra variar. Oh, bola de basquete. Uma partida de futebol. Cara, tá ligado que eu vou contar uma piada agora, né? Qual é a diferença entre a Emília do sítio do pica-pó amarelo e o visconde de Sabugosa? É que ele, Emílio. E ela, Emília. Ah! Praça. Bota praça aí na tela. Não bota não. Por que não? Porque nós não queremos interromper o gameplay. Mas entendeu, né? Ele, Emília. Ela, Emília. Tá, com o lixo. Esquece. Tá, deixa eu ver se eu consigo flanquear a luz. Não é que eles vão pegando outras rotas, cara. Se ficassem só em uma, seria suave. Esse maluco tem tipo uma shotgun. Tomar cuidado com ele. É hora do laser! Vai, bomba de pipoca! Aê! Tá acertando alguém, pelo menos. É, uai. Tá, eles foram lá pro canto. Estão atravessando a ponte. Não, estão caindo da ponte. Olha o zumbinho ali, ó. Zumbinho explosivo. Começo, Halidakar. Nossa, eu gasto em um monte de munição pra nada, né? Ainda bem que não tem que buscar munição, meus amiguinhos. Percebam. Não deixem eles atacarem. Desculpe. Não há desculpa para o seu comportamento ridículo. Ridículo. Falta mais um zumbi, eu acho. Ah, tá aqui. Estou sem vergonha. Acho que a gente já passou da hora das seis, né, cara? Vamos para as sete. Vamos para a lua, vamos para a lua. Leva a gente para a lua. Vamos para a horda sete, meu amor. Porque eles virão de todos os cantos. Mas claro, enfrentar esses caras sozinhos, sem a ajuda desse instante artificial, também seria difícil. Vamos derrotar esse pirata? E eu queria ver... Sem explodir a minha cara, cara. Na moralzinha. Tá, vamos jogar aqui para ver se eles vêm para o que. É, rajada de flechas. Ó, um soldado. Toma cuidado com o Zip-D dele. É o que, velho? Nossa. Explodir geral, cara. Deu reação em cadeia. Explodiu um zumbinho e foi explodindo todo o resto. É, cara. Escravos de Jó. Jogavam caxinga. Tira a porta. Deixa o zumbinho entrar. Tem alguém na nossa base? Mas é claro que tem. Tá atrás. Morreu. Daqui a pouco eu vou para o level 3, cara. Demais. Ai, meu Deus. Um super-herói. I can be a Superman. Nossa, ele já morreu? Que lixo. É, não foi uma horda perfeita, mas a gente fez bem. Eu estou curioso para esse cara. Ele joga um laser, né? Tem tantos personagens novos, legais. O Emílio é só um deles. Ele é Emílio e ela é Emílio. Quebre todos eles. Vasos me assustam. Tá bom. Tá. Tem dinheirinho aqui. Já é importante. Vamos quebrar aqueles ali também. Da dinastia Ming, né? Não, a dinastia Xing Ling. É tudo falsificado isso aqui. Beleza. Tem mais uns ali. Cara, eu estou quebrando muito rápido esses vasos. Tá bem tosco. Tinha que eu deixar umas 10 dessas hordas para ter desafio, né? Pronto. Quebrados todos os vasos, meu amigo. E os ótimos Pikmins. É, deve ser. São plantas, então são Pikmins, né? Cara, pior que eles já eliminaram boa parte. Eu fiquei só quebrando o vaso. Eu ouso desconfiar que se eu ficasse parado aqui, eles venciam no normal. É muito suave. É só para conhecer terreno mesmo e mostrar o modo para vocês. Agora, cadê esses zumbis? Estão atrasados. Acho que se perderam. Vamos para o boss. Vamos para o quilômetro mesmo? Se perderam, eu vou ter que sair procurando. Olá. Zumbis. Tudo bem? Cadê vocês? Nossa, eu posso trocar personagem aqui, roubo. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou jogar só com o Emílio. Eu tenho mapa? Não, não tenho mapa, né? Erro! É, não tem nenhum botão para mapas. Só que aparece defenda. Mas sumiram todos os zumbis. Será que deu uma bugada legal? Sei lá, velho. Se der essa bugada, eu vou ficar bem triste. Eu vou procurar os zumbis. Já voltamos. Corta para mim. Bom, galera. Realmente deu aquela bugada legal. Eu ia ter que passar por oito hordas para estar naquele estágio. Não acontece nada de muito glorioso. Hoje é estranho, cara. Está bugando multiplayer. Está bugando single. Eles têm que fazer uns packs de correção aí. Falando em packs, para encerrar o vídeo, vamos para a loja de figurinhas. Vamos comprar umas figurinhas legais, né? Pacote de reforços de capangas. Pacote útil, extraordinário. Nossa, pacote fenomenal. Eu vou abrir uns normalzinhos mesmo. Vamos lá. Pacote de capangas. Como é que eu tirei? Flor de cura, canavilha. Zumbi bandeira e chance de equipe. Vamos abrir mais um. Vamos. Me dá alguma coisa útil. Tóxico cogumelo vezes três. Autorreanimação. Zumbi do banheiro. E vamos abrir um pacote útil e divertido aqui. Só para variar. É um wood lixo. Robô tagarela. Zumbi cabeça de balde. Banho matinal. E arbusto com jornal. Mas é isso aí então, pessoal. Fiquem com o milho metralhando. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!